Oi pessoal tudo bem com vocês então pessoal hoje eu vou fazer uma receitinha prática um pudim de leite condensado um pudim eu fiz agora e vou mostrar para vocês antes de você saber como é que faz essa gostosura se inscreva no canal deixe seu like e quem já é inscrito sejam todos bem-vindos experimente fazer para sua família essa gostosura olha olha que delícia pessoal muito bom fácil de fazer e com os simples ingredientes poucos eu ainda não estou usando o meu fogão a lenha porque como vocês viram no outro vídeo é a panela explodiu e danificou um pouco do pessoal os ingredientes do pudim é isso ó leite condensado duas duas colheres e meia de maisena 3 ovos inteiros 300 ml de leite leite de gado aqui é o açúcar para o caramelo certo vou queimar o açúcar e colocar na na forma e cozinhar em banho-maria então vamos lá primeiro o leite vocês estão vendo né o leite no liquidificador a maisena muito prático esse pudim ele fica bem saboroso os ovos tudo de uma vez e o leite no liquidificador e o leite condensado e o leite condensado e o leite condensado pronto agora a gente bate e reserva vamos bater ó pessoal vou botar o açúcar para queimar para fazer a calda do pudim olha só estou colocando aqui e vai derreter tudo para poder fazer o caramelo olha como vai ficar vocês querendo colocar menos açúcar pode aqui eu botei para ficar bastante calda porque todos aqui em casa gosta de bastante calda no pudim Everaldo, Renata, Luciano, meus filhos todos eles os netos todos gostam de calda e eu também com bastante calda mas vocês podem botar menos para ficar aquela caldinha fina que é muito gostoso muito gostoso mesmo então vocês podem fazer outra dica que eu dou para vocês é colocar só dois ovos inteiros e só uma colher de maisena para ele ficar menos consistente aqui ó já está derretido o caramelo eu já estou derretido aliás está tudo derretidinho né então eu vou passar para outra etapa que é daqui a pouco despejar o líquido o conteúdo dos ingredientes que eu passei no liquidificador e eu falo para vocês que façam do jeito que eu estou falando que vai dar tudo certo vou despejar agora diretamente na na forma de pudim o caramelo já está derretido e vou despejar todo o conteúdo que eu bati no liquidificador mas como eu disse para vocês pode diminuir viu coloque dois ovos uma colher de maisena olha o líquido todo derramado vou deixar cozinhar por 40 minutos na realidade até quando eu colocar a faca e ver que que está já está cozido tampar e deixar cozinhar ok ó pessoal agora vamos olhar se o pudim já está pronto ó com certeza já está pronto para tirar da panela já está no fogo vocês estão vendo e eu verifico vou verificar com um galo ou uma faca certo com uma faca eu vou ó hum limpinha tá vendo já está cozido totalmente cozidinho agora eu vou desenformar é assim nosso pudim ó pessoal agora vamos desenformar o pudim ele está um pouco quente mas tem que ser assim para sair rápido da forma não tão quente mas tranquilo ó olha só prontinho que delícia façam vocês em casa uma sobremesa fácil prática e gostosa pudim de leite condensado muito gostoso é isso aí pessoal ó pessoal vou cortar para vocês verem cozidinho e aí e aí